Oi pessoal, tudo bem? Pra quem não me conhece, eu sou Duda Alves, estou aqui pra mais um vídeo. Hoje estou aqui com um vlog e vou começar esse vídeo aqui arrumando, dando uma ajeitada na casa. Agora são 10 e pouco, gente. Tô com o olho todo borrado de maquiagem, porque eu passo o rímel e daí ele fica difícil de tirar. Eu vou arrumar aqui a cama, começar o dia, tenho que arrumar os quartos, lavar a louça, fazer almoço. Miguelzinho está dormindo lá em cima, a Rê tá vendo o desenho, então vou aproveitar que eles estão quietinhos e vou dar uma ajeitada na casa. Eu tenho conseguido fazer as coisas aos pouquinhos, então tipo, não consigo fazer faxina, mas consigo arrumar o básico, porque daí depois ele começa a chorar, ele quer colinho, mas agora ele tá conseguindo ficar mais na cadeirinha e ele tá dormindo. Então ele dorme bastante, só que às vezes ele quer dormir só no colinho. E ele mamou agora há pouco, então já tá tudo certinho. Ele mamou umas 8 e meia, quase 9 horas. E daí agora eu vou arrumar os quartos, ó, vou arrumar aqui o quartinho. Gente, eu tenho dormido no quarto da Rê e a Rê tem dormido aqui no meu quarto, porque daí fica mais pertinho do quarto dele e eles conseguem dormir melhor, né? Daí eles fecham a porta aqui do quarto e eu fico lá daquele lado com o Miguel. E aí eu preciso arrumar aqui o quartinho do meu quarto. Vou arrumar o quartinho dele também, tem algumas coisinhas pra arrumar. E arrumar o quartinho da Rê, ó, que eu tava dormindo aqui. Tá bagunçadinho. Mas o quarto da Rê é mais arrumar a cama. Aqui também é mais arrumar a cama, daí vai rir o chão, vai só um pano. E daí eu preciso lá lavar a louça pra depois fazer almoço, aproveitar que ele tá quietinho. Vou me arrumar também, trocar roupa, eu tô de pijama. E hoje tá bem nublado aqui o tempo. Mas vamos começar o dia, eu vou mostrando aí um pouquinho do nosso dia pra vocês. Depois eu mostro o Miguelzinho, vou mostrar pra vocês como que ele tá. E um pouquinho aí do nosso dia. A Rebequinha também está aqui de férias aí em casa. Então quero ver se depois eu consigo sentar e brincar um pouquinho com ela de massinha, alguma coisa assim. E vamos lá, né, ajeitar essa casa. Dar um jeito no rosto. E começar o dia. Gente, preciso fazer uma limpa aqui nas minhas roupas. Eu não... Olha como... Olha que bagunça que tá aqui. Preciso arrumar também. Só que eu tenho pego e arrumado no... Aos poucos eu vou arrumando tudo, no geral. Então às vezes eu pego quando dá tempo, arrumo alguma coisinha. Porque não tem dado pra pegar e fazer faxina e fazer uma limpa. Então eu primeiro arrumo o básico, né, que é a cama, que é lavar louça, essas coisas. Depois eu quero ir ajeitando aos poucos. E eu preciso fazer uma limpa nas minhas roupas. É... Eu agora tô meio, tipo... Não sei se eu tô meio enjoada das minhas roupas, então... Ou eu tô... O estilo, assim, acho que tá mudando, sabe? Tipo, não tô querendo usar muito as minhas roupas. Então eu quero fazer uma limpa. Tem umas camisetas que estão... Que estão bem manchadinhas, alguma coisa assim. E daí eu quero ir tirar do armário. Mas isso aí vai ficar pra depois, né? Aos poucos a gente vai mexendo. Sapato também, tem um monte de sapato. E é isso, gente. Eu vou pegar o Michaelzinho, que acho que ele tá chorando. Olha quem tá aqui, pessoal. Fala, oi pessoal, bom dia. E ele se arranhou aqui, ó. Tadinho. Né, meu amor? Você se arranhou? Eu falei, eu tava se olhando, pessoal. Né? Ó, oi. Quer, Pepe? Pessoal, a gente tem dado esse aqui, ó, pra eles de cólica. Pra cólica, né? Cólica e calme. E tem ajudado bastante, ó. Ele vem assim, né? Um vidrinho. Eu vou dar pra ele agora. E tem ajudado bastante. Só que ele é bem escuro. Ele é preto, né? Mas, ó, ajuda na cólica, gases e diarreia. E ele é natural. Ó, sem açúcar, seguro e suave, sabor agradável. E ele tem, a gente, ó, formulado com ingredientes ativos naturais. Tem ajudado bastante. A gente tem usado esse aqui. E principalmente de manhã ele tem cólica. Então eu dou de manhãzinha pra ele. Né, Miguel? Olha, agora eu tô de Pepe, pessoal. Então eu vou dar esse remedinho pra ele. E aí, fazer ele dormir um pouquinho, acalmar ele. Ó, pessoal, é preto o remedinho. Daí você vem aqui e só vai dando na boquinha dele. E ele gosta, olha. Ele tem um saborzinho. Até coloca paninho, porque ele mancha a roupa, né? E ele vai se lambendo todo, né? Aí eu vou colocando bem no cantinho da boca, aos pouquinhos. E eu dou de manhã, tem ajudado, ajudado bem o dia. Então ele fica super bem durante o dia. É mais de manhã que ele tem crisezinhas de cólica. Né, meu amor? Eu vou tirar essa roupinha dele, gente. Ele tá meio suadinho. Então eu vou tirar, deixar ele só com o embaixo que ele tá. Mais um pouquinho. Ó, pessoal, agora eu tô dando rijada. E agora eu tô até dando rijada, né? Já tirei minha roupinha. Tô mais fresquinho. E? Tudo bem, meu amor? E essas bucesonas aqui? Olha o tamanho dessa bucesa. E? O que foi? O que foi, meu amor? Ó, vou deixar ele assim, ó. Com esse correntinho. Que não é manga curta, né? Mas é mais fresquinho que ele tava com esse e com o macacão. Né, Miguel? Hein? Tudo bem? É, meu amor? Ai, que delícia! Você tá dando risada? É riso com choro? É? Riso com choro, meu amor? Ai, agora eu tomei remedinho. Vai melhorar minha barriguinha. Né? É. É verdade? Fala oi, pessoal. Olha como eu tô grande, pessoal. Olha só, olha esses pezinhos. Olha o pezinho dele. Né, meu amor? Ai, meu Deus do céu. Olha agora. Gente, olha essa papinha aqui. Olha essa papinha da mamãe. Né? Né, galera? Ele tá descascando aqui a nossa brancinha. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Né, meu amor? Ó, vou ajeitar aqui o corte dele. No corte dele não tem muito o que ajeitar. Mas eu preciso varrer o chão. E ontem ele fez uma arte aqui, gente, no meu tapete. Estava trocando ele. E voou. Número dois. Por tudo que é canto, né, Miguel? Foi na roupa da mamãe. Foi no tapete. Foi na parede. Foi em tudo, né, amor? E... O que que acontece, mamãe? É. Vamos ver se agora ele fica... Nem deu pra mim me arrumar, gente. Só arrumei minha cama. É, vamos ver se eu consigo deixar ele lá na cadeirinha. Eu acho que vou aproveitar e vou lá lavar a louça. Porque daqui a pouco tem que fazer almoço. E daí pra não ficar tudo pra última hora. E o almoço tem que fazer meio que meio dia, né? Então... Vou lá lavar a louça. E daí depois eu termino na parte da tarde. Eu termino de arrumar os quartos. Preciso varrer o chão. Passar um pano. Preciso limpar. Dar uma limpada no banheiro. Que é o que me suja bastante, né? E é isso, gente. Ó, o dia que eu não estou aqui, o dia é hoje. Tá bem nublado. Mas tá bem abafado. Né, Miguel? Vamos levantar? Ai, meu Deus. Meu Deus, mamãe. Parece que sou muito chapequinha. Vê? Eu sou muito chapequinha. Né, meu amor? Oi, Galila. Olha, pessoal. Tá de olho. Olha os cabelinhos dele. Então eu vou lá. Eu vou lá lavar a louça. Vamos com a mamãe lavar a louça? Vamos? Você vai ficar na cadeirinha? Vai ficar na cadeirinha, vai? E eu. Pessoal, olha que chapeca. Fui levantar ele pra... Pra gente ir lá pra cozinha. Voltou tudo, ó. Com o leitinho que ele tinha mamado. Voltou tudo. Vamos ter que trocar roupinha. Voltou na mamãe. Né? Né, Miguel? O que que você fez, rapaz? Olha, eu comprei a minha câmera. Eu vou ter que trocar a roupinha dele, ó. Que voltou tudo. E nem vou dar de novo, né, o remedinho. Porque... Ai. Não sei se foi, se não foi. Mas, ó. Voltou tudo pretinho. E voltou com leitinho. Aqui em cima tem leitinho. Pessoal, estamos aqui. Nos arrumando pra passear um pouquinho, né, Rê? Tirar essa moça da TV, né, Dona Maria? Ó. Tá aqui o Miguelzinho. Vamos passear. Ih, voltou o leitinho, filha. Pega o paninho ali. Ó. Pim. Isso. Ai, vamos arrumar. E o Miguelzinho, olha, a Rê tá arrumada, né, Rê? Aham. Ó, o look dela. Pera aí que tá na luz ali. Ó, o lookzinho dela de vestido. Tá quente aqui. Sai um solzão. E agora a gente vai passear, né, filha? Vamos lá comprar sorvete. Porque está quente. Sorvete picolé, né? Picolé. Temos aqui de mochila. Miguelzinho pronto. O Remo pronto. Vou pôr ele aqui no bebê conforto. E vamos. Vamos passear. Mamãe e filhinhos. Abacaxi ou abacaxi? Abacaxi. Abac... Começa com A, né? É estranho. Ah, abacaxi. Ah, abacaxi. Quanto, pessoal, o que você estava fazendo? Abacaxi. Você estava vendo o desenho? Aham. O que você estava assistindo? Hum, era... Miraculous. Miraculous. Olha como essa moça tá chique. Tá de bolsa, né, filha? Tá muito linda. Com a bonequinha. Com a bonequinha na bolsa. O que que tem na sua bolsa? Hum... Só dá. Ai, tem alguém chorando. A gente vai aqui pertinho. Boadinhas pra ela pegar a bolinha. Ai. E já tem uma bolinha aqui. Já tem uma bolinha? Pessoal. Então vamos lá, pessoal. Ó, o Miguelzinho tá aqui querendo chorar. O pirulito. Pirulito? E vamos passear aqui pertinho de casa. Deixa eu só. Ó, minha companheira aqui. Garotinho lá atrás. Né? Hum... Estamos indo ali. Pessoal, a gente veio aqui no mini preço, ó. Nesse mini preço aqui. Comprar a caixa organizadora. Tá vindo uma chuva. Tá tudo preto lá pra trás. E ó, o Miguelzinho está ali dormindo. A gente comprou uma caixa organizadora, né, pra pôr as coisas de Natal. E ele foi no meu conforto e voltou, ó, dormindo. Rê tá aqui. Né, Rê? Oi. Oi. E vamos indo. Lá comprar sorvete agora. Opa! Pessoal, cheguei em casa. E olha como mudou o tempo. Tá vindo uma chuva. Ó, a árvore tá... Pra lá, pra trás? Tá garoando já. Lá pra trás tá super preto o céu. Aí tava aproveitando que o Miguel ainda tá dormindo. Me estender essa roupa. E a gente passou, comprou o picolé. Ó, o Miguelzinho ainda... Eu deixei ele aqui pra me estender a roupa, ó. Ele tá dormindo. Agora eu vou tirar ele do meu conforto, que não fica tão confortável, ó. Ele tá dormindinho. Daí eu recolhi uma roupa, estendi. E agora vou... Ó, lá pra trás tá preto o céu. Compramos aqui os picolés. Aqui. E agora vamos comer um picolézinho. E vou... Vou editar um vídeo. Daí... Vou aproveitar que o Miguel tá dormindo e vou editar um vídeo. E depois eu quero começar a desmontar a árvore de Natal. Comprei a caixa, né? Pra colocar as bolinhas. Antes eu tava guardando em caixa de papelão. Só que eu acabei jogando fora a caixa que eu tinha aqui. E daí eu quero começar a deixar mais organizadas as coisas e saber que tá tudo lá. Então eu vou começar a guardar as coisinhas também de Natal. Mas primeiro eu preciso muito editar um vídeo. Porque eu acabo me enrolando e acabo não editando. Preciso editar mais, colocar mais frequente aí no canal. Mas a rotina aqui tá um pouco perdida. Então... É por isso, pessoal. Mas vou tentar editar mais vídeos e colocar. Mas agora eu vou subir lá pra editar. E fazer um lanchinho pra galera pra comer. E aproveitar que o Miguelzinho tá dormindo. Só acabei de tomar um banho. Rebequinha tá aqui. Ela tá olhando o Miguel, né? Pra mãe tomar banho rapidinho. Daqui a pouco eu vou dar banho nele, ó. Eu tirei... Ele tava meio incomodado com alguma coisa. Eu tirei a calça dele. Deixei ele só assim. E ele tá mais confortável. Ó, ele tá deitadinho na cama. Só de olho, né, Mônia? Mônia tava cuidando. E eu vou organizar agora. A gente comprou essa caixa organizadora pra repor as massinhas de cachorrinha. E ela vai organizar, ó. Aham. Vou organizar. O Miguelzinho vai ficar aqui de olho. Eu vou arrumando o banho dele pra ele tomar banho. Mas, ó, ele ficou mais fresquinho. Eu acho que ficou mais confortável. Minha moça vai ficar aqui. Qual que é o mais... Pessoal, já estou aqui no dia seguinte. Ontem eu acabei dormindo. O Miguel tirou uma boa sonequinha, assim. Era umas nove horas. Então, eu acabei dormindo também. E, gente, foi muito bom. Foi um sono que deu uma renovada. Então, eu dormi umas nove, pouquinho. E daí eu acordei. Já dei mamar de novo. Daí já era horário de dormir de novo. Então, aproveitei esse momento. E acabei não gravando aqui mais pra vocês. Mas a gente deu banho nele. Ele mamou. Dormiu. Ele tem gostado de dormir de barriguinha pra baixo. Só que a gente deixa ele dormindo assim só quando a gente tá olhando. Então, de noite, essas coisas não. Ele dorme de barriguinha pra cima, normal. E eu vim aqui em cima ver as coisas da árvore, né? Pra pôr na caixa. Ele tá aqui do ladinho. A Rê saiu com o papai. Tá aqui. Daqui a pouco a Rebecca tem dentista. Então, eu vou levar ela no dentista. E espero que dê nessa caixa as coisas de Natal, ó. Nem desmontei a árvore ainda, gente. Não fiz nada. Vou aproveitar e ir desmontando aos poucos. Ó, nosso aquário como está. Os peixinhos. Os peixes, eles se escondem. Ali tem um aqui, um cascudo. Tem aqui, ó. Ele tá grande. E os outros estão escondidinhos. Mas, então, é isso, pessoal. Vou finalizar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Vou começar a desmontar aqui a árvore de Natal. As bolinhas. Tirar, tirar as coisas da lareira que tá ali. Aproveitar que o Miguel está dormindo. Ó, tirar essas coisas aqui. E vou me arrumar pra ir levar a Rebeca no dentista. Vamos ver como que vai ser, né? Primeira vez que o Miguelzinho vai com a gente. Vai eu, ela e o Miguelzinho. Vamos ver como que vai ser. E aí ela vai fazer a manutenção do aparelho. É só dar uma apertada, ver como que tá indo. E é bem rapidinho, normalmente. Mas é isso. Então é isso, pessoal. Um beijo. Até o próximo vídeo. E tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho